E se o seu cinto já está apertado até o limite pela falta de emprego, pelo arrocho econômico e salarial e tantos outros problemas econômicos impostos pelo governo Bolsonaro, é melhor fazer mais um furo, viu? Não bastasse o governo tirar a carne da mesa do povo, agora ele quer taxar a cesta básica. É isso mesmo, taxar a comida básica da população. E é sobre mais esse fato desastroso que João Caires, nosso comentarista político, vai falar. Confira. Presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, excluíram os pobres das suas prioridades. Vejam só o pacote de maldade que eles querem fazer agora. E vejam, eles foram eleitos prometendo atender a população de baixa renda. Inclusive, prometeram criar um 13º pagamento para o Bolsa Família. E olha o que eles estão fazendo agora. Primeiro, durante o governo já excluíram milhares de famílias do programa. Não reajustaram o valor do Bolsa Família Contento. E agora prometem reajustar num valor de R$ 6,00 apenas. E para aumentar esse valor de R$ 6,00, o que eles querem fazer? Enviar uma proposta de reforma tributária onde eles acabam com a desoneração que foi criada nos governos de Lula e Dilma. Ou seja, no governo Lula e Dilma, acabaram com os impostos sobre a cesta básica, dando assim um valor mais em conta, que a população de baixa renda pudesse pagar menos pela cesta básica, aquela cesta de alimentos essenciais para uma família. O que eles querem fazer agora? Dar um aumento de R$ 6,00, fazendo um populismo barato, dizendo que estão aumentando em R$ 6,00 o valor da cesta básica, mas por outro lado, acabam com essa desoneração. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, esse aumento no estado de São Paulo será de 23%, sendo assim, a cesta básica vai sair de um valor de R$ 473,59 para um valor de R$ 581,00. Sendo assim, o governo vai dar com a mão R$ 6,00 de aumento para o Bolsa Família e tirar com a outra mão R$ 101,00 da população de baixa renda. E não é só a população atendida pelo programa Bolsa Família, é toda a população que depende da cesta básica, que compra a cesta básica, inclusive recebe cesta básica em acordos coletivos feitos pelos sindicatos para ter uma cesta básica como benefício. O que vai acontecer? Vai disputar, inclusive, as negociações, até porque o reajuste de 23% na cesta básica vai pesar nas negociações coletivas. Então, esse governo, Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, relembram um personagem de Chico Anísio. Quem não se lembra daquele deputado, personagem de Chico Anísio, chamado Justo Veríssimo, que dizia, eu quero que pobre se exploda. Parece que esse governo é um Justo Veríssimo atualizado, que quer que pobre se exploda mesmo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.